Salve galera, firmeza? Tudo bom com vocês aí? Aí, tá procurando um negócio top pra vocês? Sobre game, notícia irada, que vai impactar o seu dia? Então, vamos falar de algumas notícias aí que eu acho que vocês vão gostar, hein? Pra quem não me conhece, eu sou o Romulo e convido vocês a irem audaciosamente onde nenhum gamer jamais esteve. Seja bem-vindo ao nosso canal, segura na sua cadeira e vamos lá! Galera, para, 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 para tudo, ó. Chegou a sua vez de ganhar dinheiro jogando qualquer jogo. É isso aí, véi. Ganhar dinheiro jogando. Você gosta de jogar? Gosta de dinheiro? Então, é isso aí. Você tá afim de saber como é que é esse troço? Faz o seguinte, vai na descrição do vídeo, tem um link lá de um curso top, baratinho. Cara, tu pode dividir até em 8 vezes, em menos de 10 reais, hein? Menos de 10 reais. E vai ajudar você de forma simples, cara, a ter uma renda extra. Fazendo o que você mais gosta. Jogar. É isso aí. Confira agora na descrição do vídeo, cara. Não deixa essa oportunidade passar não, hein? Galera, abriram vagas de emprego na Arkane Studios. Tá ligado? Tá sabendo dessa daí? Tá não? Então vamos lá, olha só. A gente sabe que a Arkane, ela tá trabalhando atualmente em Redfall. Que é um joguinho novo aí, exclusivo do Xbox City X e City S. Beleza? Num comunicado oficial, a Arkane revelou que está procurando vários especialistas pra trabalhar em Redfall. Desde artistas de animação, até mesmo em engenheiros de gameplay. Olha que interessante, velho. Como que a galera tá focando no jogo, hein? Eu tinha feito um vídeo tempos atrás falando que eu tava preocupado que não tinha nenhuma notícia sobre o game que iria sair agora no nosso verão. Então, com as contratações em andamento, a gente pode especular que o desenvolvimento do novo joguinho da Microsoft, mesmo com esse lançamento programado, como eu falei pra vocês, agora no final do ano, né? Que é o nosso verão, está a todo vapor e a gente não vai se decepcionar, hein? Acredito eu. Beleza? Pessoal, a gente sabe que Batman estreou no cinema, né? Recentemente aí, foi um frenesi, eu não assisti ainda, tô doido pra assistir. E é claro, muito óbvio que o lançamento de Gotham Knights aproveitou esse momento de forma espetacular. Pra anunciar que no dia 25 de outubro, este jogo, essa belezinha, deverá chegar pra gente. Finalmente, a Warner liberou essa notícia. Tava demorando, hein? Tem uma galera que tava esperando essa notícia aí, hein? Eu sei que tem. Pô, no meu opinião, o Gummy é um game interessantíssimo, cara. Eu acredito que ele tem bastante potencial, mas é aquilo, né? Vamos ver quando esse troço sair. Junto com essa revelação da data de lançamento, a Warner revelou uma nova arte do jogo que eu vou colocar aqui pra vocês no vídeo, dá uma olhadinha. Lembrando, galera, que neste jogo o Batman morreu, tá, galera? Tá moro. E a gente aí vai controlar os quatro cavaleiros do apocalipse. Desculpa, não aguentei, não. Quatro cavaleiros? Não! Não é lá de cavaleiros do apocalipse, não. São os quatro cavaleiros da noite aí. São Batgirl, Asa Noturna, Capulso Vermelho e o Robin, tá? Galera, olha só. Vamos ter muitas, mas muitas gameplays aí bem interessantes para serem feitas, criadas, elaboradas pelos criadores de conteúdos. Eu, se possível, já conseguisse fazer algum conteúdo dele. Porque ele é co-op, cara. E isso já me conquistou. Pra mim, cara, na minha opinião, a melhor coisa de um jogo é quando a gente pode jogar com os amigos. Cara, e jogo co-op, pra mim, é o que há, bicho. É o boom. É a sensação da jogabilidade, cara. Esse, esse é a minha visão, tá, gente? É a minha opinião. Talvez tem gente que não gosta de jogar com o op, com a galera. Eu gosto. Bom, e a gente não podia deixar passar despercebido essa notícia que é fantástica para os fãs de Harry Potter. Isso aí. Você é fã de Harry Potter? Sabe que a gente tem um joguinho aí que tá chegando. E nós vamos ter uma novidade top. A Playstation, presta atenção. A Playstation anunciou que no State of Play, que é um evento que ela sempre divulga alguns jogos, tá? Ela vai ter um grande foco no novo jogo de Harry Potter, que é o Huggard Legacy. Quanto vai ser esse evento, Rominho? Esse evento vai ser dia 17. Amanhã, hein, galera? É amanhã. Às 18 horas, no horário de Brasília, tá? Segundo as informações, e pelo que eu pesquisei, esse destaque vai ser bem, bem destaque mesmo. Vai ser bem grandioso. Cara, vão ser mais de meia hora. Por que mais de meia hora? Vão ser 20 minutos falando do jogo, devem mostrar alguma coisinha. E depois, falar e mostrar alguma coisinha, depois dessa entrevista, desse anúncio, nós vamos ter 14 minutos de gameplay exclusiva do jogo. O, óbvio, capturado no PS5, né? Cara, vocês poderão acompanhar toda essa maravilha, toda essa novidade, na Twitch ou no YouTube dos caras. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo o link pra vocês clicarem lá e já saberem pra onde que vocês podem acompanhar aí o State of Play, aqueles que não sabem como acompanhar, tá bom? Galera, se você gostou do vídeo, deixa aquele like maroto, bicho, é de graça, não precisa pagar não, tá? Apoia pra caramba o nosso trabalho, além de ajudar a gente a crescer com esse projeto que estamos trazendo pra vocês. Jovem Mancebo, inscreva-se no nosso canal, cara, ativa o sininho. Se você gostou dessas novidades, dessas notícias e vários outros vídeos que eu tenho feito pra vocês, óbvio, cara, se inscreve e ativa o sininho pra você não perder nada. Porque quando eu lançar um novo vídeo ou até mesmo sequência dessas novidades que eu tô trazendo, você vai ficar por dentro, vai ficar informado. Show de bola? É isso aí, meu povo. Obrigado pela presença de vocês. Eu fui e fico com Deus. Até as próximas notícias. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho